E uma ideia! Vamos brincar de patinete? Vamos! Cadê o seu? Ah, me prestidão! O quê? O meu patinete? Que eu ganhei de Natal? Vem que a vaca doça! Ele é a minha maior alegria! Ah, é? Peraí! O ladrão da alegria vem e vai roubar a tua alegria! Não rouba, não! Vem que a vaca doça! O senhor é uma vaca? Aham! O senhor tossiu? Aham! Com licença! Ai, babuado! Você é tão gentil! Tão forte! Tão, tão... É isso aí, mina! É nóis na vida! Ai, gata! Dão aí pro que tem que é, tá ligado? Nós não a pena, não! Falou? Ai, babuado! Você é a minha maior alegria! Tão corajoso! Ele é a tua maior alegria? Simplesmente é ele! Vem pensar! Vem pra cá! É meu! É meu! Calma, calma, mina! Tem pra todas, entendeu? É meu! Sua moleca! O babuado é só meu! É, mina, isso é relativo! Ele é a minha maior alegria! Sua chatoreva! O ladrão da alegria vai estragar! Quem poderá vencer? Eu poderia cantar sem pão! De como salvar de Deus, Senhor! Tão e todas juntos! Com alegria! Ei, garotinho! Você está alegre? Eu estou! Mas onde está? Qual é a sua maior alegria? É Jesus! Jesus! Onde ele está? Está vendo de mim! Você é o meu, é? Não, 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 não! Ele mora aqui enquanto eu desço aqui! No meu coração! Ele é o meu Deus! A minha maior alegria! Ah, eu também quero! O que eu faço pra ter em mim também? Você tem que orar! Orar? O que é isso? Vai falar com Jesus! Jesus, faz assim! Fecha os olhos e repita comigo! Jesus! Jesus! Eu te aceito no meu coração! Eu te aceito no meu coração! Vem ser a minha maior alegria! Vem ser a minha maior alegria! Amém! Jesus! Eu te aceito no meu coração! Jesus! Eu te aceito no meu coração! Direto de São Paulo, SP para o mundo DJ Alpiste, ex-vagabundo É nós na fita invadindo o Brasil O hip hop engolfo como você nunca viu Chega mais, vem fazer parte da banca Levante sua mão, dê um glória e fica pampa Se liga na batida, mano, pode chegar Porque a nossa festa aí vai começar Sim, eu tô Apocalipse, que tempo sou Juntou a treta com o três e o bagulho endoidou Muita atriz, o tempo fechou A bomba que faz temer o inferno agora estourou Não resta mais nenhum A promessa se cumpriu, não sobrou inimigo algum O remédio pro veneno da mordida da cobra É a palavra de Jesus que eu te apresento Nessa hora a maldição era perpétua Até o santo sangue escorrer A minha alegria Mas quem é o senhor, moço? Eu sou o ladrão da alegria Preciso, eu sou a perninha O que o senhor quer, moço? O senhor tá com um olhar tão estranho Eu, hein? Eu vi roubar a sua alegria A minha alegria? Mas a minha maior alegria é a filó Serve! Filó! Quem é o senhor, moço? Eu sou o ladrão da alegria É mesmo? O que o senhor faz, hein? Eu roubo De vez em quando eu roubo Nas horas vagas eu roubo Conclusão Eu roubo O senhor vai roubar a minha bola, moço? Bopi Ei, garotinha Por que a tristeza? Porque aquele chato daquele ladrão da alegria roubou a filó Ei, eu tive uma ideia Vamos brincar de patinete? Vamos! Cadê o senhor? Ah, me percebeu O quê? O meu patinete? Que eu ganhei de Natal? Não que a roca é doça Ai, meu voado Você é tão gentil Tão forte Tão, tão É isso aí, menina É nóis, né? Ida Aí, geta Vão aí pro que tu vai ver, tá ligado? Nós não adera não, falou? Ai, meu voado Você é minha maior alegria Tão corajoso É eu e a tua maior alegria? Me pensa, hein? Não pensa Vai pra cá É meu, é meu Calma, calma, menina Tem pra todas, entendeu? É meu, sua moleca O voado é só Cando todos juntos Com a alegria Ei, garotinha, não Você está alegre? Eu estou Mas onde está? Qual a sua maior alegria? É Jesus Jesus Onde ele está? Está dentro de mim É sério que ele ama Não, menina Ele mora dentro de mim No meu coração Ele é o meu Deus A minha maior alegria Ah, eu também quero Te amo I love you Com todo mi coração Com todo mi coração Te amo Eu amo você, Senhor Ever and ever Oh, Lord, your love never fails me Oh, Lord, your love never fails me Veamos, I love you Con todo mi corazón Veamos, I love you Con todo mi corazón On my heart Oh, Senhor Con todo mi corazón I love you I love you Veamos, Veamos I love you, Lord I love you, Lord Veamos, Veamos